E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dragon Ball Z Leandro e Saiyajins. Vamos continuar a nossa aventura aí no Planet Namikazei. Mas antes de começar, pessoal, já deixa aquele seu like e aqueles que chegaram aí de Paraquedas... Paraquedas... Caraca, eu já tô cagarrigando logo no início. Se inscreve aí no canal, beleza? Vamos lá, vamos continuar a nossa aventura. Independente das gaguejadas de hoje. Vamos procurar aí as esferas do dragão, né? Vamos ver nossa primeira batalha aqui. Eu não vou ficar batalhando, eu vou fugir. É irrelevante. Eu não vou... Upar. Eu acho que já tô bastante fortezinho. Vamos ver aqui onde tá uma esfera do dragão, pra gente localizar. Beleza. Vamos dar aqui devagarzinho, pra não ficar encontrando muitos inimigos. Vamos dar mais uma olhada nessa casa aqui, pra ver se tem algum vendedor. Pra ver se a gente consegue comprar alguma coisa. Também tem que ver se tem um dinheiro, né? Beleza, vamos fugir. Acho que eu não tenho dinheiro, preciso... Acho que pelo menos vender uns itenzinhos. Eu não tenho 28 ali, mas acho que não vai servir de nada. Beleza, encontramos aqui a nossa primeira esfera do dragão. Isso é esplêndido. Que sorte, uma Dragon Ball dando sopa. Vamos continuar agora. Beleza. A mochila já tá cheia, né? O que a gente pode usar aqui? Beleza, a gente vai precisar de um surpopo. A gente pode descartar aqui... Vamos jogar fora. Uau. Beleza. Vamos aqui achar outra esfera. Beleza, a outra esfera do dragão tá na nossa frente. Beleza. Está na nossa frente. Vamos ver. Em qual lugar. Eu acho que aqui eu tenho que... Procurar uma caverninha primeiro pra abrir aqui o local, né? Ou não? Eu já posso vir aqui direto. Beleza, vamos ver aqui. Será que é pra vir pra cá mesmo? Acho que é. Essa caverninha aqui é muito chata. Beleza, o inimigo não estermou a gente. E fugiu. Tranquilo. Vamos ver o que tem aqui nesse buraquinho aqui. Vamos olhar. Acho que esse é um tipo de válvula. O que será que ela faz? Um sistema pra abrir uma porta ou um mecanismo para entrar. É, isso aí. Beleza. Vamos fugir. É irrelevante ficar lutando aqui. Apesar de eu não estar no nível que eu quero. Então vamos ficar aqui perdendo tempo com batalhas agora. Beleza. Apareceu mais uma batalha. Vamos fugir. Pessoal aí no canal já saiu mais um novo episódio de Outlast. Que o meu mano vira trazendo aí. O episódio de hoje, cara, foi tenso, cara. Foi muita adrenalina. Eu admito aqui, cara, que eu fiquei tenso o tempo todo no episódio de hoje. Vamos ver o que tem aqui. O interior de Rob. Não, não vou pegar ele agora, não. É, eu fiquei muito tenso, cara. Com o episódio de hoje. Imagina pro meu mano vira. Não cagasse da nada se escondendo o tempo todo. Porque o episódio de hoje foi muito aterrorizante, cara. Aquela mulher maluca lá que aparece do nada lá. Eu vou deixar o vídeo aí. É, o cardzinho do vídeo no final da Gameplay de hoje. Espero que vocês curtam aí a Gameplay de Outlast 2, né? Tá muito legal. Eu também, pessoal. Eu já fiz aqui no canal o Resident Evil 4. O que eu fiz também tava no cagaço danado, né? Vai, você apareceu um bichinho aqui. Estava dormindo por muito tempo. Você pode descansar aqui quando você quiser. Beleza, ele restaurou aqui o nosso quino. Não sou da pena. Beleza. É, eu fiz o Resident Evil 4. Confesso que eu fiquei com muito medo de fazer na noite, né? Quando ele apareceu de ganado também. Ainda mais aqueles ganado chato que vinha em multidão. Corria de medo. Mas eu consegui concluir a série, né? A série tá lá prontinha. Depois eu fiz o Metal Slug. Tá tudo aí na descrição do vídeo, tá? Vocês podem conferir depois. Então, vamos lá. Agora vamos aqui procurar o caminho. Essa parte aqui da caverna, cara. É uma das mais chatas que tem no jogo. Eu pretesto essa parte da caverna. Ainda tem que ir, tem que voltar por ela também. É um saco. Se você não tiver nível então, cara, brincadeira. Primeira vez que eu joguei, cara, apanhei muito nesse jogo. Com sufoco pra aprender as mães. Mas ainda não é um jogo tão difícil quando você pega o jeito dele. A primeira vez que você joga, é assim mesmo. Beleza. Tem, acho que não tinha nada aqui. E mais inimigo. Mais inimigo pra encher o saco. Vamos ver o que temos adiante aqui. Opa. Cara, não sei porque tá dando lag no game, cara. Toda vez que eu tô jogando, ele tá dando lagzinho. Não sei se é do jogo ou é daqui do meu PC. Do meu PC não é, cara. Acho que é do jogo mesmo. Ou do emulador, né? Não, olhar. Beleza, a fadinha apareceu aí. Olá, sou o Gohan Dede. O que eu posso fazer por vocês? Como você sabe meu nome? Essa é a fada que mantém a entrada. Ela sabe tudo sobre todo mundo. Ela pode nos ajudar. A encontrar as outras esferas? Precisamos ir ver o Patriarca dos Nômicos Edins. Mas, o Patriarca? O Grande Patriarca é um ancião dos Nômicos Edins. Entendeu, Gohan? Estou de acordo. Vamos logo ver ele. Você tem que girar as válvulas na caverna que fica ao sul. Pô, mas eu já girei essa dava dessas válvulas. Não girei a válvula? Ah, tá de brincadeira, né? Eu não girei a válvula? Acho que foi quando eu fui ver a fadinha, cara. Acho que eu esqueci de uma válvula lá. Vou ter que voltar lá. Palhaçada, hein? É por isso que eu não gosto dessa caverna, cara. É cheia de monstro. E você tem que ter muita paciência, cara. Pra ir transitar de... Daí, até lá. Brincadeira? Sinceramente, eu não estou dando mais treinada, né? Eu quero jogar aqui e relembrar como eu fazia. É como se fosse a primeira vez, né? Mas já é mais experiente. É irrelevante, né? Esse jogo aqui já é bem... Bem antiguinho. A gente também já joguei, né? Aqui, acho que a válvula estava aqui. Ih, não. Ué. Será que é a do... Yad Rob que eu tenho que pegar alguma coisa lá? Ah, sai daqui logo. Por... Miserável. Acho que é aquela válvula de Yad Rob, cara. Não tenho certeza. Vamos pegar. Não, não pegamos? Ah. Ah, sim. Já sei. Não, era pra não ter vindo aqui primeiro. Tá bom. Vamos bater nisso. Quero apanhar. Eu tenho que ir pra uma caverna primeiro lá e lá... Ao sul. Tem que sair dessa caverna pra entrar em outra. Não era essa aqui. Beleza, gente. A gente vê como que estão os estátuas do inimigo, né? Como é que está... A força deles. Estão bem fortinhos. O que? A coisa aí é um... Uma facilidade saindo do Dodoria, né? Ele é bem forte. E praticamente tem o mesmo nível que o Dodoria. Beleza Conseguimos 220 Porn de experiência Mas mesmo assim a gente não opou nada Beleza Vamos voltar Vou fazer o seguinte pessoal Acho que vou dar um corte aqui Espera aí Vamos ver aqui É melhor mostrar o caminho Do que aparecer lá Vou dar um corte aqui Mas vamos deixar pra lá Vamos lá, vamos atacar esses carinhas Pra estar mexendo o saco Certo isso aí, pô Tem nível 52 mil de poder de lusa Não vai acertar um trago desse? O Kurinha é poderoso demais, rapaz Matou E a gente matou Beleza O Caos também vai estar bem forte O Inicio deu um socão E o Stryl cai O Caos também, olha só um soco nele Não vai acabar com ele, ó Isso é muito forte, cara Eles só não são paro E pro Freezer Na primeira forma Mas pro resto Eles estão bem fortinho Beleza Vamos voar aqui Vamos ir pra uma caverna Que tem que ir ao sul E mais inimigos Eu vou ficar quieto Cara Isso dá pra fazer muito Ainda bem que não tá de dia, cara Porque eu ia me explodir, cara De raiva Levando isso aqui de madrugada À noite Você é um saco, cara Sai Vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou devagar Não adianta Cara, se os inimigos me temem Por que eles não fugiram? Caramba, cara De novo É um saco isso, hein Beleza Chegamos aqui na caverna Na parte do sul, né Acho que tá a caverna aqui Cara, tu quer morrer, cara Morre aí Não, ele quer morrer Morre aí Toma uma testada na cara Ou na barriga, né Toma uma barriga Toma uma testada de novo Na barriga Otário Beleza Aqui é a caverna Tinha que ir pro primeiro Ah, mas que ódio Nunca mais vou trazer Esse tipo de RPG pra cá, cara Sinceramente Isso me irrita muito Beleza Vamos abrir aqui a válvula Aqui, vamos ver se é essa aqui Acho que não é essa aqui, não Não Só pra me ferrar Obrigado Ferrou bonito Mas não me interessa agora Eu quero Localizar aqui As chaves Pra me abrir, né O sistema inventado Para abrir uma porta Em qualquer lugar Beleza Abriu uma porta Vamos escolher aqui o local Pra ver o que a gente pode achar Beleza Tem mais válvula Aqui Acho que aqui pra baixo Tem algum item Vamos ver Tem Me lembro, rapaz Não, um item escapar Não me interessa Não vou escapar De nada aqui mesmo Aqui pra cima Tem alguns buracos Que tem item, né Pode ser bastante Depois Então vamos Vamos escolher Essa caverna Aqui pra cima Tem uma porta Aqui Uma porta não Uma entrada Beleza Abriu mais alguma coisa Inimigo Vamos fugir dele Novamente Recebi um item Sim, beleza O item Chegou É importante O que a gente Pode tirar daqui Ah, a gente conseguiu Pegar o Yajirobe Esse aqui Não tinha pegado O Yajirobe Vovô Masfera Ué Radar 2 Ah sim O Scouter Beleza Vamos usar o Scouter Se a gente pode Ficar com Vamos ver se já está aqui O Shilong Beleza O Shilong O Shilong É importante E vamos dar uma olhadinha Nessa caverna Aqui Onde está Vai Para que ela pode Ser Nem mexer nisso Agora Beleza Vamos mexer nisso E vamos ir Para a próxima Pode ter itens Mais importante Beleza O Dede Sabe das coisas Agora vamos voltar Acho que Para que não tem mais nada Beleza Vamos aí Ver o que o rastreador Vai fazer Vai medir o poder de luta Dos inimigos Bastante legal 1.200 1.000 1.200 Não servem para nada Só uns fracotes Mas é bastante legal Cara Ver isso aqui No game Mais um game antigo Vamos sair Beleza Eu estava me dizendo O poder de luta deles Ah O poder de luta deles É de 4.400 4.800 De 4.400 Também Esses aí Não passam Dos 4.000 Não Beleza Vocês Vocês Verem A força Deles A experiência Vou mostrar Aqui Para vocês Essa lutinha Aqui Eles já vão morrer Se não Vão um golpe Mais Quero ver A experiência Que eles Dão Tomou Tomou Meu filho O grande careca Sem nariz Deu um golpe É O Yanty Sofreu Agora Aí O Yanty Tinha que ter Feito Aquilo Beleza Caos Ué Só isso Criei pouco Me lembra Deve mais Beleza Já deve mais Se descober Não dura muito Depois de um tempo Ele para de funcionar Isso aí Você vai interferir Na progressão Do game Fugir Dessa batalha Também Eles não passam De quatrocentos Então Quero dizer Quatro mil Quatro mil Né Fica até O máximo É quatro mil e cento Beleza Vamos fugir Dessa praga Se descober Deve mais Se descober Vamos tentar Se descober De inimigo Já Ah que saco Não É pernante Ver o nível Dele Fraco Fraco E fraco Esse aqui Tem que cria Quatro mil Tá Tem um mosquito Que chato Aqui O retorno Das bestas Resident Evil 4 Que eu falava Bastante Dele Se escuta Aqui Acho que é o De vinte Ele é bem mais Resistente Que o De dez Então ele vai ficar Aparecendo Ah beleza Acabou Beleza Vamos Continuar Aqui Rapidinho Quero passar Pelo outro lado Da hoje Mesmo Vai adiantar Aí pra Gameplay Não ficar Muito Longa Beleza Vamos Voltar Pra caverna Onde Que a gente Estava Fazer A progressão Pessoal Deixa aí De deixar Seus comentários Tá Que você Tá achando Da série De deixar Aquele like Maroto Pra gente Aqui A gente Fica muito Feliz Isso é Um gajo Que vocês Dão pra Gente Ainda mais Pra mim Que só Grava Aqui Durante A meia Noite Então Tô gravando Aqui Há duas Da manhã Onde Tem um Horário De mais Silêncio Aqui Pra trazer Uma gameplay De qualidade Não tá Perfeita Tá Mais ou menos Não tá Aquela coisa Maneira Não Mas Tô deixando Aqui O melhor Possível Pra vocês Futuramente Vou tá Comprando Novas Equipamentos E vou Beleirar Bastante A Gameplay Beleza Estamos chegando No destino Ah Por favor Não aparece Nemigo Beleza Abre O portal Cara Opa Já ativamos Ah sim Ok Continua Esse caminho Por aqui Beleza Vamos continuar Nosso caminho Chegamos Aqui Na segunda Parte Do 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 Game Ah O Saco Pô Cara Pra que Então Aparecer Você tá Comido Tá Comido E foge É É Só Pra Atrasar Na Minha Vida Tô Tô Falando É Brincadeira Vamos 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 Essa caverna De uma caverna Beleza O que é isso? Ai não Estou lutando Quem Vamos ajudar Vamos ajudar É meu amigo Beleza Esse aqui É um Daqueles É Ô Bosta É Esse é Daqueles Bichos Né Pereto Vamos ver Se o Neo Aqui Tá Aqui Ah Tá Aqui Ó Vamos Juntar Curio Também Tem 42 mil É Bem Forte Mas Aqui Tem X-RAM E Curio Beleza É A ver Do grande Caos Caos Aí Que não luta Mais No Dragon Ball Né É Um Personagem Esquecido Pelo menos Alguns Guerreiros Vão Voltar Como Tenshi Rão Piccolo Curirin E no Dragon Ball Super Não tem O poder Quem tá assistindo Dragon Ball Super Sabe O que eu tô falando Dragon Ball Super Tá Muito Bom A única Coisa Que Tá Falando Melhor É A animação Das Batalhas Né A História Tá Muito Boa O que eu tô falando Que eu tô falando Né Acho que é o único ponto negativo do anime É isso aí Acho que a atual animation tá deixando muito a desejar É isso aí Pelo menos Dragon Ball voltou né Voltou com tudo Com uma ótima história A saga do Goku Black também foi muito boa Pena que o futuro do Trunks vai ter uma destruída Né É uma pena É isso aí Derrotamos esse monstro aí Ganhamos 400 de experiência Acho que Acho que É esse mesmo que ganha Percebe que ganhava 42 mil Acho que eu tô me enganando Beleza pessoal Vou ficar por aqui por hoje Espero que tenham gostado do vídeo É É Tá aí Já 42 Tá com 67 mil Cadê Muito bom É esse o livro que eu queria O Gohan Ainda vou aumentar mais Grande Patriarca Né Patriarca ainda vai aumentar meu nível Né É isso aí pessoal Vou ficar por aqui Espero que tenham gostado É Não se esqueça aí De se inscrever no canal Que chegou de paraquedas Né É Muito obrigado pelos novos inscritos Deixe aquele seu like Compartilha E é isso aí pessoal Valeu Fui Ah é Aparecendo aí o Outlast Clica aí Bota a fralda E aí Tchau Tchau Tchau